Recentemente saiu o teaser do tão aguardado remake do Rei Leão, quebrando recordes de visualizações no YouTube e fazendo marmanjos chorarem ao redor do mundo. Eu mesma lancei um vídeo da minha reação ao teaser aqui nesse canal, mas parece que ela causou uma pequena controvérsia entre algumas pessoas, porque... eu não tive a reação mais puramente positiva de todas. Porque, né, Deus me livre uma youtuber tentar fazer qualquer tipo de reflexão sobre um filme que tá todo mundo animado, sem ser de forma positivamente mecânica, pra todo mundo ficar feliz, não é mesmo? Mas isso me fez perceber que chegou a hora da gente sentar pra conversar muito a sério sobre esses live actions da Disney e como tá o estado atual da indústria do cinema. Spoiler! Boa parte, inclusive, é por culpa do estúdio do Rato, que logo logo já vai ser dono de mais de 50% do mercado. Mas como essa questão vai muito além das guerrinhas que a gente tá vendo na internet sobre qual é o melhor nome pra chamar esse filme, se é live action ou animação em CGI, ou então se ele tem que ser fielzinho ao original, ou mais diferentinho, que foi o que causou, inclusive, polêmica no meu último vídeo, eu acho que a gente tem que dividir esse vídeo em alguns capítulos, porque tem muito mais coisa por trás disso, e eu acho que vocês precisam saber. Estão prontos? Então, bora pra vaca fria! Capítulo 1 – Como a Disney transformou os live actions em franquia? De uns anos pra cá, nós nos acostumamos com a supervalorização de franquias e essa preguiça de Hollywood de criar qualquer coisa do zero. Quando se pensa em dinheiro, automaticamente os executivos já vão atrás de qual nova franquia rebutar ou criar uma sequência bizarra que se passa décadas depois do original. E a Disney, como uma das maiores corporações do mundo, é claro que não poderia ficar de fora dessa. Eu acho que o que a gente vê hoje é mais um sintoma do que deu certo financeiramente pra eles do que algo de caso pensado. Até porque remakes em live actions das suas animações nem é algo tão novo assim. O primeiro que rolou foi uma versão bizarra do Mowgli, que ninguém lembra, seguido do 101 Dálmatas, e isso ainda nos anos 90. A versão de carne-osso da Cruella da Glenn Close, inclusive, talvez seja ainda mais famosa no nosso imaginário do que a sua contraparte animada. Mas como que os live actions ficaram famosos a ponto de se tornar uma franquia, de forma que ano que vem a gente não vai ter um, mas três live actions novos só no cinema? É importante ressaltar que dentro da Disney Company, em 2018 e em 2019, por exemplo, eles estão literalmente vivendo de franquias, sequências, remakes e tentativas de capitalizar em cima de obras que já existem, tipo Quebranoses, Uma Dobra no Tempo e Artemis Fall. Bizarramente, tirando Artemis Fall, que sai no ano que vem, esses últimos, junto com Christopher Robin, foram os filmes que mais se aproximaram de algo original esse ano. E os que menos deram dinheiro também. Sério, gente, nenhum desses filmes chegou a fazer nem 200 milhões de dólares pra Disney. E eu sei que isso pode parecer muito, mas no caso de um filme desse porte, não é nem o troco do pão pra Disney. E se você acha que tá ruim, a crise nas animações tá ainda pior. Sente só. A última animação feita do zero pela Pixar, por exemplo, foi Viva a Vida é uma Festa, lançada em novembro de 2017. Na Disney Animation foi ainda antes, Moana saiu em novembro de 2016, e nenhum dos dois estúdios pretende lançar nada fora de franquias até 2020. A Disney Animation vai ter passado mais de três anos só lançando sequência quando a próxima animação original estrear. Até as coisas da Marvel e da Lucasfilm continuam nesse mesmo espectro, porque, mesmo lançando filmes de heróis novos, o MCU ainda é a maior propaganda que esses filmes têm. Eles fazem dinheiro, mesmo trazendo heróis menos conhecidos pras telonas, porque tão justamente expandindo o MCU, e o fã da franquia vai pagar pra ver, mesmo que não seja o maior conhecedor de quadrinhos. E a Lucasfilm, cês sabem, né? A nossa sorte foi que Han Solo flopou, dando mais de 50 milhões de dólares de prejuízo pra Disney, então parece que finalmente eles vão dar um tempo nessa ideia bosta de querer cagar um spin-off quase todo ano de personagens super relevantes, tipo Boba Fett. Star Wars é legal, mas fazer um por ano é uma ideia tão ruim que em quatro anos já banalizou a imagem. Eu não sei vocês, mas eu passei 2015 inteiro esperando pelo Despertar da Força, então é muito triste ver que três anos depois a gente chegou ao ponto que até o hype pro episódio 9 já tá menor com muitos fãs, simplesmente porque nós já estamos acostumados a receber um filme de Star Wars por ano. E olha que eu tô no time que aplaudiu de pé Os Últimos Jedi. Imagina com quem não gostou. E agora, além de Marvel, Star Wars e as sequências, a nova galinha dos ovos de ouro das franquias da Disney são esses remakes das suas animações clássicas em live action. Tudo começou a ganhar proporção com Malévola em 2014. Um filme que tá longe de ser perfeito, mas que pelo menos tem uma proposta que busca agregar a história da Bela Adormecida. Aí veio Cinderela em 2015. Uma versão fiel do conto de fadas, mas com algumas atualizações e com liberdade suficiente pra não ser um escravo da versão animada da Disney. Isso estabelece os live actions da Disney em duas vertentes. De um lado, nós temos os derivados que reimaginam as histórias, como Malévola, Alice e Christopher Robin. E do outro, os remakes diretos com filmes como Mogul e Cinderela e Meu Amigo Dragão. Só que, apesar de serem remakes, esses ainda conseguiam se justificar o suficiente como atualizações modernas de filmes de décadas atrás que... tão datados. Mas o grande ponto de virada foi o remake da Bela e a Fera em 2017. Lá estava o remake de uma animação relativamente recente que envelheceu muito bem e continua acessível e que é unanimemente amada. Um filme que em sua grande maioria era uma réplica do original com estrutura, iconografia e até boa parte dos diálogos idênticos, mas com performances, direção e roteiro claramente inferiores. Quase tudo no pouco que foi adicionado são subtramas inconsequentes, novas backstories de personagens que contradizem a própria premissa e tentativas bizarras de tapar os famosos furos de roteiro. E, mesmo assim, ele ainda fez 1 bilhão e 264 milhões de dólares de bilheteria e ainda foi o maior sucesso de público porque ele nos remete àquela nostalgia da animação que a gente tanto ama. E é basicamente só mesmo. Isso abriu a porteira para anunciarem Aladim, Mulan, Pequena Sereia e, é claro, O Rei Leão. Agora, a grande galinha dos ovos de ouro dessa franquia são justamente os filmes que menos agregam, que são os remakes das animações da Renascença. E, quanto mais obsessivamente fiéis para eles atiçarem a nossa nostalgia, melhor. Eu acho importante abrir um parênteses enorme aqui e agora. Eu fiquei absolutamente apaixonada pelo Live da Belha Fera quando ele saiu e eu, inclusive, paguei 3 vezes para ver no cinema. A melhor parte disso, né, o ápice de tudo isso, foi levar minha mãe para ver comigo, já que eu assistia o filme junto com ela quando eu era criança. Então, foi uma experiência linda e nostálgica para mim, sim, que eu vou lembrar para o resto da minha vida, só que, apesar dos meus sentimentos pelo filme, eu não acho que ele está envelhecendo bem. E dá para chegar nessa conclusão sem colocar os meus sentimentos no meio, porque uma coisa não anula a outra. O importante é mencionar é que eu simplesmente não sinto mais vontade de rever esse filme. Toda vez que eu sinto saudades da Belha Fera, eu volto para a animação original, principalmente porque ela ainda é infinitamente superior ao live action. E eu digo isso porque eu tenho dois vídeos enormes aqui no canal comentando live action e eu sei que vai ter gente espírito de porco mal intencionada que vai querer me chamar de hipócrita só pelos comentários que eu fiz naqueles vídeos, porque, né, Deus me livre a gente continuar pensando sobre os assuntos, refletindo e, quem sabe, mudar de opinião, não é mesmo? Dito isso, vamos para o capítulo 2, Como a Disney manipula a nostalgia. Apelar para a nostalgia é uma estratégia de marketing poderosíssima que toca no nosso emocional e transforma o produto em um símbolo de uma memória, de um tempo onde as coisas pareciam mais simples e nós, pelo menos, nos lembramos como sendo mais felizes. Você já deve ter visto várias coisas na internet sobre a nostalgia dos anos 90. Geralmente, a nostalgia por uma década começa no momento em que ela faz 20 anos, mas isso não é por acaso. 20 anos marca o momento onde pessoas que cresceram nessa década entram no grupo daquelas com o principal poder de compra no mercado. As franquias que datam entre 20 e 40 anos, como Marvel, Star Wars e os clássicos animados da Disney, praticamente monopolizam o circuito hoje. Não é à toa que eu acabei de citar mais de metade dos lançamentos da Disney atuais. É por isso que os live actions que de longe chamam mais atenção são os das animações dos anos 90, que também são os que a Disney mais está forçando para serem redundantemente fiéis. E o fato que você pode misturar a nostalgia do adulto que cresceu com a animação original com a oportunidade de levar os filhos e a família toda para ver é uma fórmula de rios de dinheiro tão, mas tão certa que qualquer CEO que valoriza fazer dinheiro muito mais do que renovar a própria marca e criar alguma coisa de novo não vê motivo para parar. Isso explica também por que as pessoas ficam tão protetoras e muitas vezes irracionais com esses filmes, já que o gatilho da nostalgia é justamente não te deixar pensar sobre alguma coisa, mas sim reagir emocional e instintivamente a ela. E é por isso que uma simples crítica educada ao teaser do live action do Rei Leão vira uma crítica ao conceito do Rei Leão que vira um ataque pessoal a todas as memórias que as pessoas têm daquele passado doce onde elas assistiam o Rei Leão original. Os óculos rosa da nostalgia transformam isso numa afronta tão, mas tão grande que é como se eu pessoalmente tivesse invadido a casa dessas pessoas, partido a fita verde delas do Rei Leão no meio e ainda xingado a mãe deles de gorda na saída. Então assim, menos né gente? Bem menos. Capítulo 3 Como a Disney desvaloriza as suas animações antigas Até agora tá um panorama legal, mas eu acho que chegou a hora da gente parar pra conversar um pouquinho sobre o conteúdo desses filmes em si. Tem uma controvérsia ao redor desse remake do Rei Leão que é aquela máxima do Isso não é um live action, é só uma animação. Você com certeza já deve ter ouvido, né? De certa forma, muito dessa repetição exaustiva desse argumento é só as pessoas sendo pedantes na internet numa tentativa de bancarem os diferentões, mas eu acho que tem uma certa validade nisso sim. É uma coisa implícita em toda a franquia de live actions e que agora com o Rei Leão especificamente isso vai ficando mais claro. A própria Disney nunca nem chamou esse filme de live action mas ele tem uma obsessão tão clara com fotorrealismo que é na intenção de parecer um live action e o motivo pelo qual eles fazem isso é muito simples. Fotorrealismo implica mais prestígio. Como se o objetivo de toda animação fosse só alcançar o maior realismo possível então um remake como esse fosse o maior upgrade que ela poderia receber. É aquela velha noção de que animação é uma coisa de crianças mas live action não. Live action é uma coisa pra adulto. Ainda mais nesse caso em que o filme já chegou no teaser se vendendo como uma réplica do original copiando frame por frame o trailer do desenho. Isso me passa como um desrespeito à arte da animação especialmente a animação 2D tradicional. Eu fiquei inclusive impressionada com a quantidade de pessoas que veio nessa minha reaction tentar responder a minha pergunta de qual o propósito da existência do novo Rei Leão se não fazer dinheiro fácil pra Disney com Ah! Mas ele tá apresentando esse filme pra uma nova geração que nunca viu o Rei Leão. Aham! Não, assim, vocês têm toda a razão, gente. Eu esqueci que o clássico do Rei Leão pegou fogo junto com a Biblioteca de Alexandria e não existe mais. Gente, pelo amor de Deus, tem DVD player ainda. Vocês conhecem? Bota o disquinho lá, dá o play, sabe? Eu fico meio abismada porque tanta gente veio falar pra mim que, ah, mas as crianças não se conectam mais com esse Rei Leão antigo. Gente, a Disney relançou esse Rei Leão nos cinemas em 2011 só com um efeitinho 3D pra não dizer que não fizeram nada e o filme ainda assim vendeu mais, fez muito dinheiro. Foi só aí, inclusive, que ele passou do bilhão de dólares. Então, assim, que desculpa é essa? Eu entendo que algumas animações mais antigas realmente não dialogam bem com as gerações novas mas isso não é nem por causa do visual nem da técnica delas. Branca de Neve, por exemplo, é de 1937 e eu até hoje me pego estarecida com o visual dela. Ainda mais no caso do 2D que é um negócio que não fica datado de forma óbvia, estranha, que nem a computação. Então eu acho que a questão é mais a mensagem mesmo. Pra quem essas animações como Cinderela, Bela Adormecida e Mogli estão falando. A sociedade na primeira metade do século XX era absurdamente diferente da de hoje então realmente faz sentido recontar essas histórias atualmente no formato que seja, né? No caso é um live action mas podia ser qualquer outro. Já o Rei Leão e todas essas outras animações da Renascença da Disney são extremamente atuais ainda, além de visualmente instigantes pras crianças. As mensagens funcionam, o modo de falar e agir dos personagens funciona e não tem nem referência pop datada porque isso só começou com Shrek lá em 2001. Então realmente não tem motivo nenhum pra dizer que as crianças de hoje não vão se conectar com a animação original do Rei Leão pra justificar um remake só por esse motivo. Fora que é absurdo o quanto esses filmes perdem nessa transição mecânica pro live action, especialmente porque as versões animadas foram desenvolvidas pensando na melhor forma de potencializar a história pra essa linguagem específica que tá pouco se lixando pro realismo. E é por isso que a composição das cenas da Belha Fera live action são tão menos dinâmicas e tão menos fluídas que na animação. Ter algo imenso como as animações da Belha Fera ou do Rei Leão de Sombra no teu filme e tentar ficar reproduzindo esses momentos maiores que a vida que são de animações ao invés de tentar criar alguma coisa a partir deles é na real o maior tiro no pé que esses lives novos podem dar artisticamente. É só olhar que músicas como B.R. Guest ou a cena do baile ficam sem emoção nenhuma na versão nova. O B.R. Guest tenta compensar a falta de expressão nos utensílios simplesmente não deixando o Lumière nem um segundo parado parece mais que ele é um acrobata do Cirque du Soleil fazendo movimentos vazios enquanto a cena do baile tenta pôr a câmera rodando ali pelo salão pra gente ver nossa, caramba, que bonito esse design, né? E focando numa coreografia tão mais elaborada que o desenho que quase parece um balé do Bolshoi tentando tapar esses buracos, né? Falhando em perceber o que é que realmente é emocionante naquela cena que é real a construção dessa ideia do primeiro amor da fera de passar esse nervosismo de primeiro amor adolescente especialmente quando ele tá se aproximando da Bela então quando a câmera passeia pelo salão na animação e ela pausa ali nos anjinhos do afresco tem um motivo artístico todo atrelado às sensações dessa cena. Inclusive, se você quiser se aprofundar nesse assunto é só clicar nesse card que tá aparecendo aqui. Isso mostra bem o quanto esses lives novos de animações da Renascença querem mais é reproduzir a casca da iconografia dos filmes sem se preocupar em achar a melhor forma de transpor as mensagens que perdem a força nessa nova mídia simplesmente porque com o público leigo bêbado de nostalgia isso vai funcionar. Vários podem até perceber que tem alguma coisa faltando ali mas se você perguntar eles provavelmente não vão saber te dizer o porquê já que eles estão sendo bombardeados com o máximo possível de efeitos modernos e visualmente deslumbrantes enquanto a Disney tá ali torcendo pra você se distrair com isso e não perceber ou só deixar pra lá. Eu só consigo imaginar o quanto vai se perder nesse live action do Rei Leão agora que os personagens são iguais a animais de verdade e não podem se mexer e nem se expressar tanto quanto na animação tradicional já que lá eles tinham mais liberdade de dar aquela antropomorfizada básica neles, né? A conexão emocional entre nós e eles tá fadada a ser inferior e dá pra ver uma prévia disso já no teaser, né? Porque por mais que ele não mostre muito mais do que uma recriação obsessiva da cena de abertura da animação e uns outros vislumbres de momentos famosos já tá visível ali o quanto os milhões investidos na computação gráfica de ponta não se comparam com a animação 2D. É só levar em consideração por exemplo o uso de cores. A abertura original do Circle of Life usa a paleta de cores quentes pra passar aquela sensação de calor e umidade da savana e também pra simbolizar o nascimento de proporções mitológicas do futuro rei Simba. Já o live action parece monótono e com as cores defasadas que a gente via em muitos dos filmes da Marvel porque... essa paleta de cores dessaturada nos remete àquela clássica noção do realismo. O que eu realmente acho que não devia ser a prioridade num filme épico musical inspirado em Shakespeare estrelando Leões Falantes. E é importante notar que isso não é culpa dos artistas e dos animadores que estão trabalhando no remake. Eles são sim pessoas muito talentosas e isso é na real um problema da concepção artística do estúdio que definiu como esses filmes devem se parecer. E se vocês quiserem ver isso de forma prática dá só uma olhada nessa thread do Twitter que eu vou deixar pra vocês na descrição sobre essa questão das cores. Pois é. Isso mostra que nem sempre a tecnologia mais moderna que a gente tem à disposição é a que vai ficar melhor em todos os filmes. Até porque se a gente for olhar especialmente no cinema tem uma magia e uma tangibilidade nos efeitos práticos que CG nenhum tem. Sério. Por que vocês acham que em pleno 2015 Star Wars voltou a usar boneco? Capítulo 4 Como a Disney está apunhalando seus funcionários nas costas? Ok. Então vamos estabelecer. O remake do Rei Leão realmente não vai te oferecer nada além da oportunidade de ver a animação que você ama numa roupagem mais tecnológica com efeitos de ponta. Eu sei disso. Vocês sabem disso. Nós sabemos disso. Mas afinal isso é realmente um problema? Bem sim. Na real é um problemão. Se ser só uma viagem nostálgica superficial a um filme muito melhor fosse a pior coisa que esse novo filme pode ser ele ainda seria basicamente inofensivo. Só que existe um contexto muito maior e muito mais sombrio não só com o Rei Leão mas com todos esses remakes da Disney de filmes da Renascença. Recentemente o Terry Rosell que é um dos roteiristas que assinou o roteiro do Aladdin original contou numa thread do Twitter quando o teaser desse live action saiu que por mais que as únicas palavras que tivessem nele fossem uma coisa que ele e o seu parceiro escreveram assim como presumivelmente muita coisa que vai estar nesse filme nenhum dos dois recebeu nenhuma compensação da Disney nenhum cheque de royalties nenhum convite para a estreia uma camiseta nada. Inclusive ele disse nessa mesma thread que ele e outros roteiristas tinham ganho passes vitalícios para os parques da Disney há tempos mas que em 2016 na época que a Disney abriu aquela moderníssima Disneyland em Xangai a Disney simplesmente foi lá e cortou o passe dele. Fica ainda mais absurdo quando você descobre que a Disney fez uma área nesse parque novo toda dedicada aos filmes da franquia Piratas do Caribe que o Rocio também foi roteirista e que pra variar ele também não viu nenhum centavo de royalties mais uma vez. Isso parece algo que devia ser terrivelmente legal mas aparentemente não é. isso porque filmes de animação não são cobertos pela WDA que é o sindicato de roteiristas americano que impede que os estúdios explorem os seus funcionários o que é uma coisa que obviamente deveria e mais uma vez parece que eles estão desmerecendo as animações como se nem fossem filmes de verdade o que a Disney está fazendo é tecnicamente legal do ponto de vista jurídico mas é extremamente antiético e mal caráter a WDA inclusive já tentou corrigir isso aparentemente e fazer barganha coletiva com a Disney em nome dos funcionários mas segundo o Rocio nessa thread isso não deu em nada só que a questão específica desses live actions é como há 25 anos atrás ninguém imaginava que a Disney fosse refazer os filmes que essas pessoas trabalharam em live action e sem o suporte da WDA o que vale é o que foi assinado em contrato na época ou seja os artistas eram pagos pela sua contribuição para essas animações mas no final os direitos de tudo ficavam exclusivamente com a Disney com isso o rato tem como aproveitar essa brecha burocrática e agora ele pode fazer um bilhão reciclando textos imagens e músicas sem ter que pagar royalties as pessoas que basicamente fizeram o mesmo filme as pessoas que criaram o que é ainda pior então por exemplo quando você for assistir esse novo rei leão e ouvir frases como podem saber que os artistas que compuseram essas palavras não estão vendo um centavo desse dinheiro que você está pagando inclusive provavelmente mais de uma vez para dar um bilhão de dólares para a Disney enquanto você está lá achando que a Disney te ama e que está refazendo esse filme só para você poder curtir com a sua família e se regurgizar nesse sentimento nostálgico da sua infância mas isso é só o começo porque a megalomania corporativa da Disney pode vir a ter consequências ainda muito mais graves e realmente vir a quebrar a indústria do cinema num futuro nem tão distante assim Capítulo 5 Como a Disney está quebrando a economia A indústria dos blockbusters tem entrado numa situação econômica complicadíssima Nós vivemos em um momento onde os estúdios competem cada vez mais pelo monopólio do mercado com a gigantesca maior parte da arrecadação concentrada num punhado de lançamentos blockbusters de franquias Esses filmes tem orçamentos cada vez maiores e ainda mais dinheiro é gasto só na campanha de marketing deles Antigamente a expectativa era que esse tipo de filme servisse para sustentar praticamente sozinho todo o estúdio o que na indústria é chamado de tentpole Mas nós chegamos ao ponto onde as franquias não estão mais lá para financiar outros filmes do estúdio O estúdio agora consiste apenas de franquias e marcas só que com os grandes estúdios vivendo basicamente só dos grandes lançamentos é criado um modelo de produção de proporções quase insustentáveis Então as bilheterias tem que ter o retorno cada vez maior e aquele famoso bilhão se torna quase uma necessidade e é por isso que os investidores não tem mais coragem de jogar o seu dinheiro em qualquer coisa que não seja uma franquia que é uma coisa que tem um retorno mais garantido E isso é uma coisa que todos os grandes estúdios estão passando Por que vocês acham que eles espremeram O Hobbit até transformar em três filmes? É por isso que filmes como Gigantic aquela adaptação de João e Pé de Feijão que a Disney vinha desenvolvendo e que ia ser a única animação original dos últimos anos são cancelados Claro que a Disney teve animações originais de imenso sucesso de bilheteria nos últimos anos tipo Frozen e Isotopia mas sempre é um risco e o retorno é muito mais garantido com um Frozen 2 hoje em dia por exemplo do que com um sucesso bacana mas não arrasador como Operação Big Hero Filmes da Pixar como Divertidamente e Viva a Vida é uma Festa foram universalmente amados pela crítica e público e fizeram bastante dinheiro mas não fizeram um bilhão Agora sabe o que passou do bilhão? O filme dos Minions Isso sem contar nos bilhões que eles também fizeram em merchandising que por sinal é o único motivo que carros por exemplo sequer é uma franquia E filmes diretamente associados a marcas de apelo nostálgico forte tipo Procurando Dory ou Live da Belha Fera por exemplo fizeram seu bilhão tranquilamente mesmo o primeiro sendo uma animação só legal e o segundo um remake completamente inútil artisticamente E nisso você deve estar pensando se esse modelo megalomaníaco é só uma bolha esperando pra estourar por que que os estúdios simplesmente não investem nos projetos menores? Só que esses filmes de grandes estúdios eles tomam o espaço desses projetos menores porque simplesmente os estúdios não conseguem mais arcar com o preço deles e eles precisam de dinheiro que só esses filmes maiores podem fazer É por isso que divisões da Disney destinadas justamente a produzir projetos menores desse tipo como a Touchstone Pictures que era super prolífica nos anos 90 e 2000 praticamente não lançam mais nada E é por isso também que muita gente está com medo do que vai acontecer com a Fox Searchlight que distribui muitos filmes independentes agora que a Disney está finalizando a compra da Fox E com um estúdio dedicado a lançamentos desse tamanho e com pouca competição ele começa a controlar cada vez mais do mercado e usar isso pra explorar o resto da indústria Por exemplo a Disney começou a exigir porcentagens maiores da arrecadação dos ingressos dos exibidores Geralmente o dinheiro da bilheteria é dividido 50 a 50 entre o cinema e o estúdio e em muitos territórios internacionais o estúdio fica com só 40% Mas nos Estados Unidos em grandes lançamentos como Star Wars dos últimos Jedi a Disney já começou a pedir absurdos 65% dos lucros Ah é tem mais Se esse cinema não passar pelo menos 4 vezes por semana durante um mês o filme da Disney da franquia na sua maior sala eles vão lá e simplesmente enrabam os cinemas e ficam com 70% dos lucros É sério E isso também sabota a relação de outros estúdios com os cinemas porque eles querem estrear os filmes deles nada mais justo só que o cinema não pode botar os filmes nas salas grandes porque tá tudo preso lá com o filme da franquia da Disney por 4 semanas e claramente podia ter ido pra uma sala menor porque não tem mais tanto público assim mas isso vai simplesmente estragando com tudo vai estragando com os cinemas Essa é uma tática super abusiva e de novo devia ser super legal mas se tem uma coisa que uma corporação como a Disney tem é um exército de advogados pra fazer lobby e ter certeza que a lei os beneficie E o pior é que os cinemas não tem muito o que fazer Com a dominância que a Disney tem no mercado eles não podem se dar ao luxo de não passar o filme Até mesmo no Brasil onde eles não deviam ter autoridade pra cobrar mais eles começaram a fazer isso a partir do Viva a Vida é uma Festa O sintoma? O filme não passou em várias cidades do interior que dependem de cinemas menores que não tem como arcar com esse prejuízo Por que você acha que hoje em dia você tem que pagar 40 reais em pipoca no cinema? Com tanto abuso que ele sofre por parte dos grandes estúdios a Disney em particular eles tem que transferir o abuso pro espectador só pra não falir e mesmo assim os exibidores continuam sofrendo com isso afetando as grandes cadeias mas especialmente os pequenos cinemas das cidades pequenas e é por isso que eles não conseguem passar esses filmes muitas vezes É importante dizer que esse não é um problema só com os live actions é claro Continuações Star Wars filmes da Marvel todos esses também compartilham dessa culpa mas você pode pensar o que quiser deles existem muitas críticas construtivas que a gente pode fazer só que quer saber? Pelo menos eles não são literalmente o mesmo filme só que em CGI e quando a bolha desse modelo de produção muito louco e muito abusivo estourar e deixar a indústria um caos o alto escalão da Disney não vai ter problema com isso eles aproveitaram esse período todo pra sugar o máximo de dinheiro possível nesse meio tempo e estão trilhardários pelas próximas 20 vidas esses projetos megalomaníacos canibalizam a produção de filmes menores e mais ousados levam cinemas a falência e vão fazer mais de um bilhão eventualmente ainda podem acabar quebrando a indústria então que esses tipos de filmes ainda por cima sejam nada mais do que a regurgitação insípida de um outro filme muito melhor e que todo mundo só vai ver porque te lembra de uma época onde você era jovem despreocupado e o mundo não parecia um completo caos não sei assim pra mim soa como uma traição dupla eu sinto muito mas esse é um ponto onde a mentalidade corporativa da Disney passa de todos os limites e se a gente continuar cegamente dando esse bilhão enquanto gritamos esse é o meu momento eu vi o Rei Leão na fita de vídeo verde sem a gente nem reconhecer isso eu acho um pouco inconsequente porque na boa se engana você ao achar que a Disney tá fazendo remake nostálgico porque ela nos ama e valoriza como espectadores basta começar a não dar lucro mais que isso vai ser descartado e trocado pela próxima potencial galinha dos ovos de ouro é só esperar mas então como eu lido com isso vocês sabem eu tenho um canal que se sustenta em cima de falar sobre animações e Disney mas quem passou pelo menos um tempinho por aqui já percebeu provavelmente que as coisas da Disney são real o que geralmente mais me empolga e isso não é segredo nenhum então é aqui que muitos de vocês provavelmente devem estar se perguntando por que eu dou tanto prestígio para as obras de um estúdio que claramente está fazendo tanta coisa questionável e é aqui que eu vou registrar o quanto é importante a gente saber a diferença entre os artistas da Disney e a Disney como corporação os artistas maravilhosos que trabalham na Disney Company não tem nada a ver com o que os executivos escolhem fazer na parte administrativa e são esses executivos que decidem quais filmes são feitos e quais não descanse em paz Gigantic estar ciente dessa situação é só uma parte de entregar um conteúdo sincero e maduro para vocês em que eu posso sim amar muito os filmes da Disney e inclusive me refestelar em nostalgia assistindo aos live actions como todo mundo se eu quiser só que sabendo do que está por trás porque realmente não tem nada que eu possa fazer quanto a isso além de me posicionar através desse vídeo aqui na real para mim é ainda um pouco mais complicado porque eu vivo disso então até os filmes que eu não quero eu meio que tenho que ver eu tenho que continuar vendo tudo independente do que saia eu poderia falar como eu adorei essa onda nova de live actions da Disney o quanto eu me emocionei com a nostalgia do teaser do Rei Leão e não comentar nada sobre o que eu realmente achei porque isso seria emocionalmente cômodo para mim e porque evitaria que eu sofresse um monte de hate gratuito desnecessário aqui na internet só que eu não posso fazer isso porque isso vai contra todos os motivos pelos quais eu criei um canal aqui no YouTube e o motivo pelo qual eu escolhi falar de Disney e animações aqui na internet eu quero que vocês pensem para onde que ia minha credibilidade se eu forçasse uma reação e fingisse que eu adorei o teaser do Rei Leão e que eu não tenho absolutamente nada a falar além de coisas boas dele e tivesse estampado na minha cara como estava que eu não fiquei tão emocionada assim eu devia fazer isso só porque é o que todo mundo quer ver da mesma forma que eu perguntei no outro vídeo qual é o motivo além do dinheiro para a existência desse live action do Rei Leão e eu devo dizer que até o momento que eu estou gravando nesse vídeo em mais de 2 mil comentários ninguém soube responder quem eu seria ou quão hipócrita eu seria se eu tentasse capitalizar em cima da nostalgia de vocês assim como a Disney eu não sou uma mega corporação e também não vou fazer um bilhão de dólares com a receita desse vídeo mas na minha opinião eu tenho uma moeda muito mais valiosa para mim aqui como criadora de conteúdo nesse canal que eu não estou disposta a abrir mão por ninguém que é a minha transparência eu honestamente acho que já passou da hora da gente parar de passar pano para esse tipo de live action desnecessário porque eles são mais que insípidos a dominância deles é muito destrutiva para o mercado e eles ainda vão sugando a chance da Disney apostar em coisas mais interessantes artisticamente quanto mais dinheiro a gente vai dando para eles a essa altura eles assumidamente viraram a versão mais prestigiosa e bem mais cara daquelas continuações de 25 centavos que eram feitas direto para vídeo nos anos 2000 a embalagem pode até parecer mais chique mas o cinismo continua sendo o mesmo a gente vai ter que tage o mesmo que tage que tage o mesmo o mesmo que tage ou que tage ou que tage que tage Legenda por Sônia Ruberti